Ah, 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 meu filho, ah, ah, meu filho, por que mal, por que o meu filho, escutem, mãe, escutem, por que, prestem atenção, eu morei tanto mal, parem de chorar, minha mãe, parem, deixa a gente pagar, não está vendo, nós estamos sofrendo a dor mais terrível que alguém pode ter, parem de chorar, eu não vou estar vivo, vivo, amor, o que, foi tudo um plano, minha mãe, foi tudo um plano, agora todos pensam que o Nobal morreu e ele pode viver em paz, mas todos viram, viram o meu menino naquela carroça, Minha mãe, todos viram, todos viram, mas eles tinham que ver, sozinho o reino Areque, ia parar de procurar o meu irmão, entende? Também era uma chance de, de ele soltar as outras crianças, minha mãe, mas me disseram que tinha um corpo na carroça, alguém morreu, foi queimado, Justamente quem morreu, foi quem planejou tudo isso, meu pai, um bom rapaz, morreu como um herói, o nome dele era Galimedes, ele estava na Majora Você tem certeza, certeza absoluta? Todos que estavam na praça viram o meu soberano, a oferenda se escondeu dentro da carroça que pegou fogo O que é dos deuses o homem não esconde? Foi feita a vontade de Baal, de um jeito ou de outro Precisamos festejar, agradecer a Será por ter aceitado a oferenda, mesmo que de maneira tão fora do comum Posso permissão, Majestade, não acha que agora já podemos soltar os outros meninos? Isso sem dúvida agradaria muito a população Faça isso, o mais rápido possível não aguento mais ouvir a lamúria desses pais mal agradecidos Eu aqui tentando salvar o reino, agradar os deuses e eles apegados aos seus pirralhos Perfeitamente, meu rei Vou providenciar que a sua ordem seja cumprida imediatamente Essa notícia merece uma comemoração em alto estilo, senhor de todos os tronos Pensaremos em algo Se bem que eu preferia que essa oferenda tivesse morrido aqui, em nossas mãos e não num rei de acidente Os deuses sabem o que fazem, Majestade Que seja feita a vontade de acedar a Ibao Vamos Lá fora, vocês estão livres Podem ir pra casa, mas sem confusão Vão saindo um a um Direto pra rua Aposto que você tem algo a ver com isso Não me apareçam mais aqui Dali Medes Reito os ladrões Dali Medes 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 Ah, filha, eu nem sei dizer o tamanho da minha felicidade Nem acredito que o pesadelo acabou O seu irmão, ele está livre, livre dessa gente do mal Oh, filha, obrigada Obrigada por tudo que você fez pelo seu irmão Agora ele, agora ele corre menos perigo Eu estou tão feliz, minha mãe, estou muito feliz Eu jamais me perdoaria se acontecesse alguma coisa com o Nobar Tenho que reconhecer rápido que dessa vez você foi muito inteligente e muito corajosa Ah, meu pai Vamos continuar cautelosos Temos que fingir Fingir que estamos sentindo a morte de Nobar Chorar em praça pública Fingir que estamos muito abalados A nossa tristeza é a garantia de vida do meu irmão Eu vou sair agora mesmo e fazer uma oferenda aos deuses Agradecendo por esse desfecho E por eles terem salvado a vida do meu filho Eu vou junto Vamos trocar de roupa, meu marido Vamos colocar a nossa melhor vestimenta para honrar os deuses Deus dos Hebreus Muito obrigada por salvar a vida do meu irmão Eu tenho certeza que o senhor ouviu as minhas orações E criou essa oportunidade Deu certo, Nobar Nosso plano deu certo Você está livre E todos os meninos voltaram para as ruas Foi arriscado, mas valeu a pena Estamos todos livres Eu queria dedicar o nosso plano à memória de Galimedes O maior líder de Foras da Lê que Canaã já viu Viva, Galimedes! Viva! E agora que tudo passou Vamos ter que decidir quem vai ser o novo líder dos Lagartos e Osmentos Tem razão, Calof E agora eu quero participar de tudo Porque eu não posso voltar para casa, para junto da minha família E também eu não posso ficar andando livremente por Jericó Todo mundo me conhece Minha vida agora é com vocês Meus amigos fora da lei E agora? Mais do que nunca? Nobar é um lagarto gosmento! É!